Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o Fantástico Gatum. O seguinte, algo que eu não costumo fazer, mas desejo começar agora em 2019, é acompanhar um pouco mais a cena dos quadrinhos independentes brasileiros. Esses são quadrinhos que não são publicados por editores, mas pelos próprios artistas, seja utilizando desfinanciamento coletivo ou não. Pelo pouco que eu vi, tem bastante coisa muito bacana saindo, só que eu ainda fico um pouco perdido sobre como chegar a esses quadrinhos. Por quê? Não tem tantos eventos aqui no Rio de Janeiro, nos quais eu posso ter contato com eles. Eu não tenho nenhuma loja especializada que traga esses quadrinhos independentes perto de mim, mas aos poucos eu vou me situando, conhecendo um pouco melhor os artistas, tentando comprar pela internet, mas é algo que realmente eu desejo bastante fazer, lê mais essa produção nacional independente. No caso do Gatum, que é um quadrinho brasileiro independente, eu descobri através da página do Facebook, de uma página do Facebook do Prod Studios, que é uma espécie de selo criado para lançar esse e outros personagens. Os caras fizeram um trabalho tão legal na divulgação, eu vi eles publicando as imagens, que eu fiquei bastante curioso e quis ler os gibis. Eu vou deixar o link na descrição, o link da página deles no Facebook, para vocês darem uma olhada. Mas vamos assim a esses gibis aqui. O Fantástico Gatuno tem roteiro de Rogério Zicati e do Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, ele cuida também dos desenhos e das cores desse quadrinho. O que nós temos aqui é uma história de super-heróis, ou de modo mais preciso, uma história de origem de um super-herói. Vou mostrar um pouco dos desenhos do Marcos Vinícius para vocês. Vou mostrar aqui. Essa história de origem, nessa história, são lançadas sementes para um futuro universo compartilhado do Gatuno com outros personagens, com outros super-heróis. E já tem até um mais ou menos anunciado. Anunciado, inclusive aparece aqui no final dessa edição, que é o Gárgula. Eles têm esse projeto de universo compartilhado, esse projeto é declarado aqui, tanto no texto de abertura quanto no texto de enterramento da edição. O que eles desejam é criar um universo brasileiro de super-heróis. Universo que, é claro, é inspirado naquilo que a Marvel e a DC fazem. A propósito, nessa edição, as referências à Marvel dos anos 60, em especial ao Homem-Aranha, são muito claras. Não que o Gatuno seja uma cópia do Aranha. Não é o caso. Mas é o Homem-Aranha o personagem que está no horizonte dos criadores ao elaborar essa história aqui. Isso é claro, né? O que dá pra ver, e isso é muito legal, é que essa edição aqui, ela é fruto de um sonho. Um sonho dos caras. E de verdade, eu espero muito que o trabalho deles vá pra frente. Até um quadrinho que é bacana mostrar aqui no canal, divulgar, porque é notório que eles curtem muito super-heróis e desejam criar nesse gênio. Mas é o seguinte, e a história? Vamos falar da história. A história é simples, mas ela possui vários elementos conceituais que têm a possibilidade de desenvolvimento posterior. Mais uma vez, seguindo a forma que foi consagrada pela Marvel e pela DC. Na história, nós temos o Thomas Tio, que é um rapaz cedo, cujo avô é um rico inventor que faz mil esforços para curá-lo. Todos esses esforços são fracassados. O avô nunca conseguiu curar o neto. Paralelamente, nós temos um cientista canadense que vem para o Brasil porque foi proibido de testar no Canadá uma substância que é fruto dos genes de um gato raro. Ele foi proibido de testar essa substância em manos lá no Canadá e essa substância, em tese, poderia devolver a visão. Segundo ele, ele veio pro Brasil porque as leis brasileiras seriam mais brandas com ele. O Thomas vai acabar sendo a cobaia pra esse experimento, que é claro, seguindo a tradição dos super-heróis, vai ter problemas. Não só a sua visão vai ser afetada, mas todo o seu corpo. E é a partir daí que ele ganha os seus poderes, agilidade. Inclusive, aqui atrás tem uma lista dos poderes do Gatumbo e de como funciona o traje dele. Bacana o pessoal ter feito isso, né? Bom, após esse experimento, esse acontecimento, que o Thomas vai caminhar para se tornar um super-herói. Ele recupera a visão e recupera e ganha esses poderes todos. Embora, vale dizer que a visão dele é uma visão que não é uma visão normal. É uma visão que não enxerga cores. Aqui atrás os autores colocaram mais ou menos como o Thomas enxerga. Eu achei muito legal também esse detalhe. Eles terem esse cuidado de situar o leitor no ponto de vista do personagem. Bom, e ele se prepara para se tornar um super-herói. Como eu falei, a partir desse acontecimento, caminha para isso. Inclusive, aparece mais de um uniforme. Esse aqui é o primeiro, que é um uniforme meio que improvisado, que ele tinha em casa. Isso também é algo tradicional nas histórias de super-heróis. Nem sei se é tão tradicional, mas é comum em histórias recentes. Aqui temos um segundo uniforme, que é um uniforme que o avô faz para ele depois. Pessoalmente, em termos visuais, eu preferi o primeiro uniforme. Mas isso aí é gosto. Bom, e nessa edição também são apresentados os quadruvantes. Todo um elenco de quadruvantes que poderão ser desenvolvidos em edições futuras. E são alguns. É um quadro até razoavelmente grande. Sobre os desenhos, eu acho que eles funcionaram muito bem nas cenas de ação. Muito bem mesmo. Mas eu acho que eles funcionaram um pouco menos bem nas cenas de relacionamentos. Nas cenas de cotidiano, vamos colocar dessa maneira. Principalmente nos rostos. Eu achei os rostos desenhados um pouquinho de maneira irregular. Isso é algo que dá para melhorar. É um ponto a evoluir. Agora, um toque que eu desejo dar é no uso dos balões. Há algumas vezes que uma frase começa em um balão e continua em outro balão. Ou seja, e continua em outro balão que às vezes não está ligado aqui. Está até um pouquinho distante. Isso em tese não parece nada, mas quando nós terminamos um balão, nós temos uma sensação de quebra. Então, quando nós vamos para outro balão, parece que nós vamos começar uma outra fala. Quando uma frase continua entre balões, há uma sensação de quebra. E quando nós vamos ler a continuidade da frase, a fluidez da leitura foi interrompida. Então, isso é um toque também para edições futuras. Bom, o resumo. Gatuno é um gibi moleque. Isso para mim é um grande elogio. Me imagino, por exemplo, pegando esse gibi lá nos meus 12, 13 anos e gostando bastante de ler. Identificando com o personagem. Acho que isso é um grande elogio para alguém que está produzindo um projeto como esse. Hoje, eu também quero continuar lendo o que o projeto produz. Quero ver o que vai ser do Gárgula. Quero ver mais séries do Gatuno. Mas, assim, eu já tenho toda uma trajetória como leitor. Eu imagino que eles querem fisgar esses moleques. E eu consigo ver um moleque lendo isso aqui e achando muito maneiro. Consigo ver mesmo. É claro que há alguns tropeços. Ainda mais num projeto como esse, feito, me parece, entre amigos. Dois, assim, o Marco Luiz cuida das cores e da cores, roteiro e desenho. O Zicati, o Rogério Zicati, cuida tanto do roteiro quanto da edição. O Marco Luiz também editou. Então, é claro que eles estão aprendendo. Mas o resultado foi um resultado que, para mim, foi cativante. Para mim, foi cativante. Foi um Viby que eu achei legal. E deu para ver que os caras tiveram um cuidado na própria construção da edição. O papel é legal, a edição é bem feita. Então, realmente é legal ver esse sonho acontecer. E eu quero acompanhar o que vai vir para frente. Que vem aí, já disseram, que tem um monte de personagens. Se alguém, assim, tiver interesse de adquirir, pelo que eu vi, a melhor maneira é entrar em contato com eles pela própria página do Facebook. Eu já falei que eu vou deixar aqui o link. E há muito potencial a ser explorado aqui. Bastante potencial. Aqui eles lançaram as sementes. E sementes que foram, assim, bem lançadas. Bom, é isso que eu tinha para dizer do gatuno. E eu peço uma coisa. Você conhece o pessoal do Project Studio? Já leu alguma coisa? Bota aí nos comentários. Deixa aí. Mas não é só isso, não. Quero pedir também que você me indique quadrinhos independentes. Como eu estou tentando fazer esse esforço por conhecer, ter contato com a galera que já lê esses quadrinhos pode me ajudar bastante. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais você ter assistido esse vídeo. Parabenizo o Marcos Vinícius e o Rogério pelo projeto. Peço também que se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o teu joinha e te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.